Fala meus gurus, sejam bem-vindos a mais um podcast, aqui é o vosso humilde narrador com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme Amityville Island, em português BR, Ilha de Amityville. Um filme desastroso que pede que você encontre uma história em algum lugar dessa bagunça. Uma sobrevivente amaldiçoada, devido aos assassinatos na famosa casa de Amityville, leva o mal com ela a uma pequena ilha onde experimentos genéticos bizarros são realizados em humanos e animais em uma prisão feminina secreta. Kelly Joy, uma mãe solteira com quatro filhos, se muda para Amityville após perder o marido no Iraque. No caminho, ela compra alguns itens em uma venda de garagem de uma velhinha suspeita, trabalhando para espíritos malévolos. Porém, um dos itens está amaldiçoado e possui Kelly, fazendo-a matar seus filhos. Nisso, corta para Eric Cates, um jornalista que perdeu sua esposa Melanie para Amityville. Ele quer resolver os homicídios da casa, já que a sua esposa mudou após limpar a casa e a tirou em todos durante um jantar. Por isso, ele tenta uma entrevista com Kelly para descobrir o que aconteceu, já que pensam que ela está possuída. Fica a dúvida se se passa na tal casa, se os objetos da casa que são vendidos toda vez que alguém morre é que fazem isso, ou se são entidades malignas. Na prisão, as condenadas à morte são colocadas para brigarem numa espécie de clube da luta subterrâneo e filmadas para pervertidos que pagam uma boa grana pelo streaming. Na luta entre Renata e uma Kelly catatônica, sua rival fica com a boca sangrando e quando se levanta, já está normal, toda limpinha. As duas são enviadas à ilha e no caminho Renata escapa e leva um tiro no ombro pelas costas. Porém, ela cai e põe a mão no ferimento, que não aparece, como se tivesse levado o tiro de frente. E Kelly, que está no carro, aproveita para atrair ou invocar um urso possuído, que ataca o outro guarda com uma pata nitidamente de pelúcia. Após serem levadas à ilha do Dr. Warden, o policial que as levou volta de barco e é atacado pelo tubarão que estampa o pôster do filme. Na única cena com tubarão do filme. Mas não sem antes soltar a seguinte frase. Não precisamos de um barco maior, precisamos de uma arma maior. Fazendo uma clara referência ao clássico tubarão de Steven Spielberg. Aqui temos disparos, sangue e até pássaros feitos por um CGI horrível. Quando ambas chegam, injetam nelas uma cápsula de veneno com um rastreador que dá choque. Então, descobrimos que elas são enviadas para testes com humanos envolvendo fertilidade e clonagem para reproduzirem super soldados. É, é isso mesmo que você ouviu. E a sala do tal doutor parece que foi gravada em um porão ou cômodo improvisado. O fundo é uma parede com uma tela feita de papel alumínio para se parecer com um laboratório. Mais pra frente, elas conseguem fugir facilmente do local. Renata leva outro tiro no mesmo local. Nisso, vemos uma cobaia que deu errado após lhe injetarem muitos nanobots andando pela ilha com uma máscara dessas de látex que se compra nas lojas na época do Halloween. Lembrando um Frankenstein. É horrível. Tudo isso até elas fugirem de barco para o Canadá. Bem, bem quando eu pensava que sabia o quão ruim um filme poderia ser ou que já tinha visto de tudo. A história não tem lógica, as atuações são horríveis, os diálogos piores, os gráficos, o CGI e os cenários patéticos. A direção não apresenta quase nenhum movimento de câmera, a menos que os atores se movam muito. E a pior parte da edição é que muitas cenas são interrompidas do nada, especialmente durante as cenas de ação mal feitas. Cenas e acontecimentos aleatórios, uma atriz mais feia que a outra, nada a ver com nada, não tem nada a ver com Tubarão ou com Emityville. Não tem nexo, explicação ou motivo para existir. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para o filme é 0 de 10. E pensar que foi preciso dois diretores para fazerem isso. Os moradores de Emityville deveriam processar esse filme. E é isso meus caros drugs, se já viu ou vai virar o filme, comente o que achou, se gostou deixe seu ultra like, se não, deslike, se inscreva no canal para apoiar e até o próximo podcast. E até o próximo podcast. E até o próximo podcast.